Salve rapaziada, beleza, quem fala pra vocês é o Zipei, rapaziada, hoje estamos aqui com a Mush, né, mas não um vídeo no Mush, sim, como eu vou ajudar vocês hoje a aumentar o FPS aqui no Mine, cara, eu acho que tem vários vídeos sobre isso aqui, mas trazendo aqui um pouco diferente pra ajudar vocês aí, tem uma dificuldade aí pra aumentar os FPS, né, e cara, hoje tudo eu peço pra vocês deixar o like e se inscrever no canal, pessoal, que é muito importante, tá, eu tô recomeçando esse canal aqui, eu já tive outro canal aí de 20 municípios, só que foi deletado pela plataforma, tá, pessoal, então eu tô recomeçando esse canal aqui, eu peço pra vocês se inscrever aí, já tem uns 3 vídeos muito legais aí, se quiser assistir também, tá aqui no card, beleza, então, pessoal, só peço pra vocês deixar o like e comentem o que você tá achando esse vídeo, que é muito importante, cara, comenta aí se ajudou você, se não ajudou, o que que pode melhorar aqui no canal, tá, então, pessoal, basicamente, eu vou ensinar vocês hoje aqui como aumentar o FPS, de uma forma muito simples e fácil, não é difícil, tá, e antes de tudo, cara, o que vai começar aqui vai ser dentro do Mine mesmo, como você tá vendo, eu tô rodando 1.000 FPS aí, mas querendo ou não, pessoal, meu PC aqui, ele é um PC bom, eu já se confiei dele aqui, é um PC muito bom, então ele vai rodar muito FPS, mas muitas pessoas não vão rodar esse FPS, primeiro eu convido que vai ser no Mine, primeiramente, cara, se usa uma textura aí que seja bem leve, pessoal, não vou recomendar texturas leves porque esse vídeo aqui é mais de ganhar FPS, então, não posso recomendar uma textura, não tenho certeza se é boa. Cara, primeiro config, vocês vão usar aqui em Animation, deixa tudo off, tá, pessoal, eu vou deixar on, tá, mas vocês deixam tudo off, detalhes, vocês vão deixar aqui tudo no mais baixo possível, no fast, né, normal ou off, tá, aqui em close, vocês podem deixar default, se vocês quiserem, mas eu vou deixar aqui em default mesmo, acho que sky, vocês quiserem, mas é bom tirar o sky também, né, pessoal, pra não pesar, aqui vocês deixam dois, se vocês quiserem tirar algumas coisas aqui também, vocês podem tirar, tá, aqui em quality, vocês podem deixar do jeito que tá aqui mesmo, não precisa mexer, aqui, se vocês quiserem, ó, tem uma coisa, essa dica tem uma coisa que é muito importante pra vocês, vocês podem também mexer na resolução, mas eu vou deixar isso pro final do vídeo, e basicamente deixa assim, pessoal, aqui vocês podem deixar, tipo, no mínimo, no mínimo, aqui também vocês podem deixar no mais mínimo possível, vocês já vão rodar um bom FPS aí, né, família, né, e basicamente isso aqui no Mine que eu tenho que ensinar a vocês, tá, sempre bom, pessoal, vocês deixam o player desativado assim, pra não, né, enfim, eu vou pra minha área de trabalho aqui, pra ensinar vocês aqui, agora, a configurar dentro da área de trabalho, tá, pessoal, já tô aqui na minha área de trabalho, cara, o que a gente vai fazer primeiramente aqui, antes de tudo, já baixa meu aplicativo ali, tá, que eu vou tá lembrando pra vocês aí na descrição, tá, lembrando, esse aqui vai ter alguns aplicativos que vão te ajudar a aumentar aqui um pouco o seu computador aí e melhorar, né, a primeira coisa que vocês vão no panel NVIDIA, caso vocês tenham NVIDIA, se não tiver MD, é só vocês lá no MD e trocar uma resolução, vou mostrar pra vocês uma resolução que vai ajudar o seu PC, vai ter uma performance um pouco melhor, que é essa 1337x1080, vocês vão vir cá, aplicar, ou se você preferir também, vocês podem vir cá em configuração e exibição, e... colocar aqui também, tá, que eu acho que vai ter boa resolução, você pode colocar qualquer resolução do seu preferência, que seja um pouco mais baixo que a 1920, que é a padrão, né, se tiver, vocês vão lá e colocam, vai ajudar demais o seu PC também, vim aqui em personalizado também, pessoal, vou colocar aqui, ó, console do seu Windows, deixar tudo preto assim, que vai ajudar bastante aí também no FPS, eu vou deixar a imagem aqui, tá, pessoal, porque eu tenho preferência de imagem, não tem como vir aqui em personalizado também, é, pessoal, não vou lembrar, mas tinha uma configuração também que fazia aqui, Windows mais R aí também, vocês vão escrever porcentagem de tempo, tempo, porcentagem, deleta tudo que tá aqui no seu tempo, pessoal, porque aqui tem muita coisa inútil, ó, cara, eu tenho mais de 20GB aqui no tempo, cara, nem eu sabia desses 20GB, tá vendo, pessoal? Então é muito importante vocês deletarem esse tipo de coisa pra vocês não acumular lixo no seu PC, isso aqui é lixo que ficou no PC que a gente nunca vai usar, ó, beleza, depois de deletar, vocês vão começar aqui, ó, escrever aqui também, tempo, tá, continua, e também deleta tudo que tá aqui, tá, pessoal, aqui só tem coisas inúteis, arquivos que, tipo, fica aqui de lixeira mesmo, que nunca é deletado, né, esses aqui que não dá certo é só colocar em ignorar, tá, pessoal, não tem problema, vem cá na lixeira e libera esses lixos aí também. Vocês também podem vir aqui em config do Windows e escrever painel de controle, vocês vão vir em painel de controle e sistema de segurança, não, pera, é em programas, pera, pessoal, preciso lembrar aqui agora, se não me engano, era... Chegando aqui em sistema, vocês vão vir cá em configurações avançadas, vir cá em configuração e deixa reajustar pra ter o melhor desempenho e vão aplicar. Esse Windows vai ficar um pouquinho mais feio, tá, pessoal, mas vai te ajudar demais aí a ter um desempenho melhor no seu computador. Vou deixar o meu padrão, pessoal, porque o meu PC não tem ansiedade de deixar essas config, tá, meu PC é bom, mas caso você tenha um PC ruim, você deixa reajustar pra ter o melhor desempenho. Então, basicamente é isso, aqui do Windows, acabou basicamente, é só isso do Windows, também se vocês quiserem vir cá e escrever desinstalar ou remover de aplicativo, desinstala aplicativos que você não usa mais, que é muito importante, por exemplo, desinstala isso aqui, desinstala isso. Fala algum aplicativo que você não usa mais, que é inútil no seu PC, tá, que é muito importante também. Os passos que vocês vão em RAM e Time Simulation, se vocês vão vir em cima de duas vezes desse RAM, seu PC já vai ficar um pouco mais rápido, ele ajuda o seu PC a otimizar mais, tá, é uma rede edit que ajuda o seu PC a otimizar mais. Essa é a rede edit que, cara, eu fui o criador dela, é uma rede edit muito boa, tá, que ajuda demais o seu PC, tá, então fique tranquilo com nenhum tipo de visual, assim, aqui o Time Resolation, vou deixar aqui em Máximo e Closing, tá, esse aqui vai deixar o seu PC um pouquinho melhor, tá, e aqui também os programas, tá, já já vai instalar os programas, vamos aqui em plano de energia, pode abrir esse CMD se vocês quiserem, pressione qualquer coisa. Ah, mas eu não quero CMD, vocês podem vir aqui então, pegar esse comando aqui, escrever Power, tem o PowerShell também, que também funciona muito bem, ó, vamos abrir aqui, ó, opa, escreve errado, pode botar CMD então, CMD, e vem aqui, abrir, executar como administrador, tá, linkar, cola e enter. Já vai tá aqui, a energia, desempenho máximo, e como é que eu ativo? Vocês vão de novo em sistema, sistema, não, sistema não, se você ver energia, aditor de plano de energia, e vai vir aqui, alterar a configuração, é isso? Não, calma aqui, ó, opção de energia, aqui vai tá, equilíbrio e recomendado, você deixa aqui desempenho máximo, tá, desempenho máximo, dá um aplicar e pronto, já tá ativado, tá, e aqui é o plano de energia. Aqui é o Coring Backing, vocês pegam aqui esse 45, tá, ou pode ser assim, ou também, tanto faz, tá, vim cá e deixa aplicar no máximo, e pronto, já vai tá ativado o overclock do seu processador, que vai te ajudar bastante, tá, e agora o último aqui, pessoal, o que que CPU Setup, vocês vão instalar esse aplicativo, ó, vou estar às vezes aqui, eu vivo, faço no vídeo mesmo, instalar esse aplicativo aí, tá bom? Ó, vamos ver esse aplicativo aqui, que vai ser um aplicativo que vai, é, monitorar a temperatura do seu computador, e você pode configurar muita coisa por ele, vou abrir ele aqui, ou ele vai abrir sozinho, não sei, Se você botou a configuração de desempenho máximo, provavelmente já tá gostosinho, ó, e pra tudo o meu PC tá muito boa, 50 graus, tá ótimo, vocês vão ativar aqui tudo no máximo, performance no máximo também, se der, ó, deixa tudo no máximo, e é concluído, acabou. E que você pode monitorar se o seu PC tá com boa frequência de temperatura, se tá esquentando muito, né, o meu tá gostosinho, tá geladinho, tá no bom, então é isso que importa, né, então a gente pode nos fechar aqui já, e tá pronto, pessoal, agora vocês podem estar no seu Minecraft, né, e ser feliz, cara, provavelmente o meu FPS vai dar uma, talvez o meu FPS sobe um pouco, pouquinho ali, até, né, ó, tô aqui mil reais, ó, tô aqui, ó, mil FPS no lobby aqui, ó, mas o meu computador é bom, né, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aí, tá, esse foi o vídeo, tá, até a próxima, tchau e fui!